Uma quebradeira agora pra elas eu vou mandar O meu nome é Monetiro, sei que você vai lembrar Preste muita atenção que o meu hit começou Isso aqui vai pegar fogo, comigo é Close Glow Todo mundo vem sedento e pronto pra dar o pote Já convoco minhas manas, chamas, rachos e os poques Vem jogando seu bumbum, cê tá pronto pro virote E agora já se prepara pra que se metora as poques Joga pra frente, joga pra trás, essa raba tá demais Joga pra frente, joga pra trás, vou mostrar como é que vai Joga pro lado, joga pro outro, que movimento gostoso Fecha com um quadradinho e agora quebra de novo Joga pra frente, joga pra trás, essa raba tá demais Joga pra frente, joga pra trás, vou mostrar como é que vai Joga pro lado, joga pro outro, que movimento gostoso Fecha com um quadradinho e agora quebra de novo Carregada no carão, bota um look pra causar No paredão ou no frio, todo mundo vem fechar Se dançar essa daqui, cê nunca vai esquecer Tô botando a pressão e tô pronta pra arrecer Uma partidinha pra ela Joga pra frente, joga pra trás, essa raba tá demais Joga pra frente, joga pra trás, vou mostrar como é que faz Joga pro lado, joga pro outro, que movimento gostoso Fechar com quadradinho e agora quebra de novo Joga pra frente, joga pra trás, essa raba tá demais Joga pra frente, joga pra trás, vou mostrar como é que faz Joga pro lado, joga pro outro, que movimento gostoso Fechar com quadradinho e agora quebra de novo Joga pra frente, joga pra trás, essa raba tá demais Joga pra frente, joga pra trás Vou mostrar como é que faz Joga pro lado, joga pro outro Que movimento gostoso Fechar com um quadradinho e agora quebrar de novo Eu subo, eu desço e desço aqui, eu não esqueço